Ai, eu tô amando ser a cupida da Dona Jo. Ô, Ferdinando, eu mandei você pra sair pra procurar homem. A gente não está precisando de zelador, pô, bobeza. Amor! Eu não sou zelador, tá? Eu sou concierge e cupida e angel of love. Palhaçada. Você pode ser o que você quiser, mas nós precisamos arrumar oi pra cumade. Gente, mas eu arrumei vários. Eu mandei todo mundo lá pra associação de moradores. Aqueles que estavam lá na associação do Serão? Aqueles que estavam lá? É. Ah, aqueles lá foram obrigados a partir pra cima, fazer um negócio com o ex. Agora estão se recuperando dos mexer e olhada que eu dei na cara deles. Eu não acredito, Terezinha. Você é muito tosca, mulher. Dona Jo lá dentro sofrendo e a senhora pegando os bofes dela, furando o olho da terceira idade, Tereza. Isso é de nascença. Nascença é uma coisa que é mais forte que eu.